Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a história do terminal rodoviário do Tietê que fica localizado em São Paulo Salve, salve negada, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pois é, atendendo a pedido de muitas pessoas, vamos falar hoje um pouquinho sobre a rodoviária do Tietê Algumas pessoas me pediram, como o nosso amigo Marcelo Miranda e várias outras pessoas Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história que está por detrás do terminal rodoviário do Tietê Palco este que muitas pessoas, tanto busólogas quanto pessoas que frequentam e utilizam o maior e mais complexo terminal rodoviário da América Latina Perdendo apenas para um que fica em Nova York, nós vamos contar daqui a pouco Bom, pessoal, mais antes eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal Deixem o seu like, se inscreverem, pois eu tenho a certeza que vocês vão ficar bem informados Contando um pouquinho os fatos históricos que estão por trás dos temas clássicos das fotos dos busólogos Como nosso amigo Willibus, nosso amigo Jessé, nosso amigo William Patrick do canal Otis do Brasil E tantos outros busólogos que sempre estão no terminal gravando vídeos, fotografando e postando no ônibus Brasil Bom, o terminal do Tietê, oficialmente conhecido como Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto É um terminal localizado na cidade de São Paulo, no Brasil Está localizado na zona norte da cidade, na vinda Cruzeiro do Sul, no bairro de Santana O local também pode ser acessado facilmente pela estação portuguesa Tietê da linha 1, azul do metrô de São Paulo Trata-se do maior terminal rodoviário da América Latina e o segundo maior do mundo Superado apenas pelo terminal rodoviário de Nova York Inaugurada em 1982 A rodoviária do Tietê, como também conhecida, contém 89 plataformas de embarque e desembarque Numa área de 120 mil metros quadrados Atendendo em média cerca de 90 mil usuários por dia No local são servidas linhas para diversos locais do país Atendendo 21 estados brasileiros em 7 regiões do Brasil E 5 países da América Latina, Argentina, Chile, Paraguai e Peru Sendo operadas por cerca de 60 empresas rodoviárias O terminal também possui uma linha especial Que parte para o aeroporto de Guarulhos e para o aeroporto de Congonhos Em caso de imprevistos ou compromissos próximos ao terminal Também é possível encontrar diversos hotéis na região Além disso, a rodoviária conta com estacionamento Vias com acessibilidade Há pessoas com deficiência e diversos pontos de alimentação Vários tipos de estabelecimentos comerciais Pontos de táxi, guarda-volumes Carregadores de bagagem Caixas eletrônicos De vários bancos, telefones públicos Tomadas para carregadores de aparelhos Correios Casa de câmbio Locadoras de veículos Serviços públicos Como a Artesp e a NTT E despacho de encomendas Com grande crescimento econômico Oriundo Industrialização que o estado de São Paulo sofreu Principalmente a partir dos anos 30 A capital palista passou a receber brasileiro Por diversas partes do país Devido ao êxodo rural Sobretudo na região nordeste Nessa época a cidade de São Paulo Carecia muito de um sistema de transporte rodoviário Para atender a alta demanda Os primeiros serviços intermunicipais Que atendiam a cidade Surgiram na década de 1920 Na época do então presidente do estado Washington Lewis As empresas que ofereciam essas viagens Consistiam de uma estrutura Extremamente básica Com algumas linhas dessas saindo em diversos pontos Do centro da cidade Como a Avenida do Ipiranga Avenida Casper Líbero Brás, Luz e Pinheiros Os ônibus paravam na rua E os embargos e embargos eram realizados ali mesmo Como se fossem linhas urbanas Já na década de 1950 O serviço de ônibus intermunicipais Foi crescendo à medida que rodovias Foram sendo pavimentadas e construídas em torno da capital Anchieta Que foi construída em 1947 E a Anguera em 1948 E a Dutra em 1951 Sim sendo A Prefeitura paulistana iniciou estudos Para a construção de um terminal rodoviário Unificado na cidade Após uma proposta de erguimento De uma estação rodoviária Em pleno Parque da Luz Ser descartado Foi aprovado um projeto de construção De um terminal na região central de São Paulo Próximo à estação Júlio dos Prestes O projeto seguiu adiante Mesmo recebendo a desabrovação Da parte dos paulistanos Por conta do local escolhido Para sua construção Pois o local possuía um tráfico intenso E as ruas em torno eram pequenas Para comportar veículos de grande porte em excesso O terminal rodoviário da Luz Foi então construído durante o governo Do governador paulistano Ademar de Barros Em parceria com os empresários Carlos Caldeira Filho E Otaviano Frias de Oliveira Com a Prefeitura de São Paulo Inaugurada em 25 de janeiro de 1961 A rodoviária da Luz Com cerca de 19 mil metros quadrados Rapidamente foi ficando saturada Causando diversos transtornos Para a região Os atrasos em algumas linhas Chegavam às 6 horas E os motoristas perdiam quase uma hora Para parar Deixar as plataformas do terminal E seguirem até o marginal Tietê Outro problema do terminal Era que o mesmo Não era adaptado para ônibus maiores Com a implantação do metrô em São Paulo Nos anos 70 A Prefeitura e o governo estadual Iniciaram um projeto Que descentralizasse as linhas rodoviárias Do centro da capital Que seriam integradas ao novo sistema De transporte Assim a rodoviária da Luz Seria desativada E os novos terminais Seriam construídos E administrados pelo governo estadual No dia 2 de maio de 1977 Foi inaugurado o primeiro terminal Deste plano O terminal rodoviário Jabaquara Já integrado ao metrô pela estação Homônima Passando a dar prioridade Às linhas que ligavam À região metropolitana de São Paulo A Baixada Santista Na mesma época Foi inaugurado Provisório Terminal Rodoviário do Ministério Para auxiliar no desembarque De linhas que vinham do norte E nordeste do Brasil A proposta da construção Do terminal rodoviário do Tietê Teve início em 1977 Como parte do plano de Decentralização das linhas rodoviárias Do centro de São Paulo Onde a rodoviária da Luz Se encontrava extremamente saturada O projeto para ver o novo terminal Ao lado da já estação Tietê do metrô Foi aprovado Tanto pela companhia metropolitana de São Paulo Quanto pelos governos federal e estadual Sendo assinado pelo arquiteto Renato Viegas E pelo engenheiro Roberto Mac Faden Um fator que ajudou muito na aprovação do projeto Foi o fato de sua localização A rodoviária estaria localizada Bem no marginal Tietê O que facilita bastante As chegadas dos ônibus Evitaria o transtorno desses Na região central da cidade As obras da nova estação rodoviária Começaram em janeiro de 1979 A placa de inauguração do terminal rodoviário do Tietê Com o nome oficial do terminal rodoviário Governador Carvalho Pinto O terminal Tietê foi finalmente inaugurado Em 9 de maio de 1982 Possuindo 89 plataformas 72 de barco e 17 de desembarque Após 4 anos de construção entregue Durante a gestão do governador Paulo Maluf Após sua inauguração O antigo terminal rodoviário da luz Que estava saturado Foi gradualmente deixando de ser utilizado O que não demorou muito Aproximando-se um mês Depois da inauguração do Tietê O terminal da luz Já havia sido completamente desativado Sendo posteriormente usado Como um pequeno centro comercial Até ser finalmente demolido Em 2010 O primeiro ônibus a entrar nas plataformas do Tietê Foi um Mercedes-Benz O364 Da extinta aviação Varsia Alegrense Proveniente do Nordeste Que é a contígio aí que comprou Essa empresa Rapidamente a rodoviária do Tietê Foi ganhando alto fluxo de pessoas O recorte do movimento de estrada no local O terminal ocorreu na véspera do Natal De 1986 Quando 110 mil pessoas saíram da capital paulista Pelo terminal Por meio de 2.820 ônibus O movimento foi 15% superior ao mesmo período de 1985 Para evitar uma super saturação Como o que ocorreu com a antiga rodoviária da luz Foi inaugurado no ano de 1988 O terminal intermodal da Barra Funda Localizado na zona oeste da cidade Em 1989 O terminal do veador Tietê Passou a ser administrado pela Sucicã Em consórcio com a Têminin A nova administração realizou anos mais tarde Em 2002 Uma revitalização no local O procedimento proporcionou melhorias Na funcionalidade do espaço Conforto e comodidade Conforto Para o embarque rodoviário Dando maior acessibilidade aos usuários Do terminal que passou a apresentar Uma estrutura de atendimento similar Aos vacões de check-in dos aeroportos Já que diariamente circulam em média Mais de 90 mil passageiros Algumas empresas de transporte Também passaram a oferecer salas VIP Aos viajantes Com isso o tempo de permanência das pessoas No local passou de 30% Para 50% A segurança do local foi reforçada Pela Sucicã Com a instalação de um circuito fechado De televisão A CTF Totalmente digital O sistema permite um monitoramento Completo das dependências Em torno do terminal rodoviário Tietê Nas plataformas de embarque Foram instalados displays eletrônicos Que informaram o local das próximas partidas Em cada plataforma Essas mudanças colaboraram Para o melhor funcionamento de embarque e desembarque Fazendo com que diminuísse o tempo de espera Para viagens longas Como para o nordeste e norte do país A Sucicã aumentou a segurança do terminal Com câmara de segurança por fora e também no ambiente Um monitoramento eficiente Que traz um pouco de segurança Para os passageiros e trabalhadores Pessoal, é importante destacar Algumas características Da rodoviária do Tietê Que compreende uma área De 120 mil metros quadrados Sendo 54,480 mil metros quadrados De área construída com total A acessibilidade do terminal funciona 24 horas por dia São 60 empresas rodoviárias 120 militerias das mais De 60 empresas rodoviárias E 300 linhas de ônibus Que atendem a 1.033 cidades Para receber essa demanda Existem 89 plataformas no terminal rodoviário Sendo 72 de embarque, desembarque E 17 de embarque Em dias de maior movimento Como em feriados Essas plataformas tornam-se reversíveis Os ônibus também contam com estacionamento de espera Que tem capacidade para 70 veículos Além disso, oferece mais de 2 mil estacionamentos Ou da Avenida Cruzeiro do Sul Com capacidade de 372 veículos E da Rua Prestes Maias Com capacidade para 580 veículos E segundo o nosso amigo Marcelo Mandou um canhotinho para a gente O negócio é meio caro 10 minutos, 15 e 20 pau É mais ou menos isso Acho que nem isso dá Continuando Em 2007 o terminal registrou Um movimento diário de 66 mil pessoas Entretanto o movimento na rodoviária do Tietê Sofreu uma pequena queda de 44% Nos últimos 20 anos Ainda assim embarca em média 11 milhões de pessoas por ano O terminal rodoviário do Tietê Possui uma área de serviços Que concentra órgãos públicos Como a Artesp Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo Juntamente com a NTT Agência Nacional de Transportes Terrestres Além de um posto de assistência social Cerca de 295 funcionários Trabalham em diferentes turnos Nas áreas de administração Operação Manutenção, limpeza e segurança do terminal O terminal atende O terminal atende a 21 estados brasileiros Além de 5 países da Cone Sul Que já foram destacados aqui no canal O terminal do Tietê conta com uma estrutura Totalmente adaptada para atender pessoas com deficiência Ou mobilidade reduzida O local tem rampas Sendo duas delas com acesso para o interior do terminal Elevadores, escadas, rolantes, sanitários Adaptados, box para banheiro Telefones públicos Sendo seis destes com adaptação às deficiências Caixas eletrônicos adaptadas com disponibilidade de entrada As cadeiras de rodas Para facilitarem o acesso As lojas e outros estabelecimentos do local Dispõe de um piso linear E os dois estacionamentos do terminal Também dispõem de varas especiais O terminal Rodoviário possui um posto de achados e perdidos no piso superior Os objetos perdidos são aguardados por até 60 dias Após esse período São doados para entidades filantrópicas Os documentos, carteira de identidade Cadastro de pessoas físicas Passaportes são enviados aos correios Guarda-volumes Também conta com... Há dois guardas-volumes no terminal rodoviário No piso térreo localizado no embarque Desembarque de passageiros E o outro no primeiro piso Adjunto aos guichês as passagens e caixas eletrônicos Os guardas-volumes funcionam 24 horas E como é que são os banheiros, Júlios? Bom... Existem seis conjuntos sanitários Masculino e feminino Destes dois estão localizados no Mezanino e um próximo ao desembarque São disponibilizados dois fraudários Sendo um familiar no piso térreo E outro no Mezanino Anexo aos sanitários femininos Tanto os sanitários quanto as fraudários São de uso gratuito no piso térreo Junto às plataformas de desembarque Contra seus serviços de banho O local está próximo da plataforma 57 E para utilizar o serviço de banho É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 8,00 Para o uso de toalha mais sabonete O valor é de R$ 10,00 Alimentação O terminal conta com 24 pontos para alimentação Todos funcionam diariamente Alguns são 24 horas Como lanchonetes, restaurantes, casas de sucos, cafés, quiosques variados Toda a área de alimentação está sob responsabilidade da GRSA Grupo de solução em alimentação Alguns estabelecimentos que podem ser encontrados são Grileto, casa do pão, de queijo, bobe, subir, via mundi, alimentação Peneira, frutaria, dunques, café, entre outros Também tem bancos lá, tá? E caixas eletrônicos O local tem postos de autoatendimento de caixas eletrônicos federal Além de um posto de atendimento do Bradesco E caixas eletrônicas da Rede 24 horas Que atendem a maioria dos bancos nacionais Também tem loteria dentro lá, pessoal Pois é, tem uma loteria lá, sei lá Fazer um joguinho, uma casinha, pagar uma conta Que desde dezembro de 2015 funciona no terminal O espaço Loteria Caixa Aberta à visitação do público Onde são realizados sorteios das principais loterias federais do país Diariamente às 20 horas De segunda a sexta-feira Estacionamento A rodoviária tem dois estacionamentos Que funcionam 24 horas com sistema de segurança Juntos eles somam mais de 1.800 vagas Administradas pelo local Com acesso à Rua Voluntários da Pátria E Rua Marechal Odílio Denis Pois é, pessoal Que vocês fazem um pouquinho aí Sobre o Terminal Rodoviário Tietê Talvez você não conhecia Bom, agora você conhece algumas características Do Terminal Beleza? Bom, pessoal, esse foi mais um Fase de Histórias Curiosidades Talvez você não sabia Pessoal, deixe aí a sua sugestão O que você quer aí no canal, tá bom? Que nós vamos estar trazendo assim que possível Gente, deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui